Sprite, Double Cup, No Lee Aquele roche pra relaxar Tão veloz, sinto o vento bem clean Pilotando minha Panamera Vou lançar um Patek Novin AirJour Versace a vitrine Hoje eu quero tudo pra mim, é Hoje eu quero tudo pra mim E pros meus cês não são igual eles Cês são tudo clone Só por Deus cês veio de vendetta Eu veio de vlowne Salsa, beatcast, bota fogo na track Só trampo com o hit, vendo flashback Aqui não tem moleque Pisa Tomek Sentiu, it's last, it's no cap Você nem sabia o meu nome Só que agora eu vou mais com drone, yeah DM tá lotada, mas continua o mesmo Tá normal, normal Baby, you really don't know me But I think you want me now I'm sorry, I don't feel the same, sou burnout Sprite, Double Cup, No Lee Aquele roche pra relaxar Tão veloz, sinto o vento bem clean, yeah Pilotando minha Panamera Vou lançar um Patek Novin AirJour Versace a vitrine Hoje eu quero tudo pra mim, yeah Hoje eu quero tudo pra mim Baby, you really don't know me But I think you want me now I'm sorry, I don't feel the same, so burnout Wow, yeah Sempre na mão picadilha Malandrão na mão, fechado com a quadrilha Cês não vivem o trap, isso é uma armadilha, yeah, yeah Fuck fake friends, cercado de snakes Recarrega o pente, trust no one Ouro nos dentes, relógio corrente Sem concorrentes, verei esse jogo Sprite, Double Cup, No Lee Aquele roche pra relaxar Tão veloz, sinto o vento bem clean, yeah Pilotando minha Panamera Vou lançar um Patek Novin AirJour Versace a vitrine Hoje eu quero tudo pra mim, yeah Hoje eu quero tudo pra mim Baby, you really don't know me But I think you want me now I'm sorry, I don't feel the same, so burnout